Fala rapaziada, Valério Guincho começando outro videozinho no canal, onde nós estamos hoje? Pra quem não conhece, Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo, cheio de restrição, proibido caminhão pra tudo quanto é lado aqui, ó o Reusão aí ó, e o Pinheiros, dizem que tá começando a limpeza dele aí, já tá começando a ter vida no meio da poluição, ó o foco nesse não, bora que bora, fazer um carregamentozinho ali, zona de bastante restrição aí, muito trânsito hoje, graças a Deus tá livre aqui, não sei o que aconteceu, vou tá fazendo um carregamentinho aí, mostrar pra vocês aí um pouquinho da zona central, zona central, modo de dizer né, área bem urbana, bem movimentada aqui, muito avenida, muito prédio, muito tudo, o centro do outro lado, mas é o centro expandido, como dizem né, passando aqui a região do Morumbi, bora que bora, trouxe muita máquina aí nessas obras aí ó, estação, muito compressor eu trouxe aí, asfalto não tem rapaziada, buraqueira uma atrás da outra, como eu digo, mas fazer o que né, radar não falta não, radar tem, até de monte, isso aí, vou com o almocinho no prato ali, tive que sair correndo, vida de guincheiro não é fácil não, é plantãozão mesmo, 24 horas, larguei meu almoço pra trás pra vir cumprir um, uma emergência aqui, fazer uma retirada de uma máquina, tem horário, meio dia e 47, eu saí de casa meio dia, tô sem almoço, é o que eu falo, que a ceguincheira tem que ter disposição, às vezes você ajuda um pouquinho até de você mesmo, vai fazer o que né, a gente faz o que gosta, tô reclamando não, tô aqui, tô feliz, que eu não gosto dessa buraqueira, esse monte de radar, de vez em quando pega trânsito, de vez em quando não, de vez em sempre né, faz parte do show, vambora, quando eu falo em disposição é isso aí, é você tá pronto pra tudo e a todo momento, a todo momento você tem que tá pronto, fardado, dar partida no caminhão e sair quente, às vezes por um minuto você perde o serviço, vambora, Olha rapaziada, região central é complicada, lugar é bonito tudo, porém, bem apertado o acesso, aqui no canto tem a casinha, na frente, tem que tirar de tudo, o cavalão bonito, que é uma hípica, olha que lugar bonito rapaziada, rapaz que traz, olha o cavalo bonito, uma hípica, quem não sabe hípica, que é onde tem cavalos pra salto, saltar, saltam obstáculos, tem até a Olimpíada né, é um esporte bem, bem nobre, lugar aqui é muito bonito rapaziada, arzinho puro, nem parece que tá no centro da cidade, centro não né, zona sul aqui, mas, a gente fala centro porque, São Paulo é um grande centro não é, bora ali fazer o carregamento, ali as cocheiras, que os cavalos ficam, eu trabalhei no jockey club, só que lá é cavalo de corrida, era bem molecote, quando eu trabalhei lá, trabalhei numa clínica veterinária, trabalhei numa agência de leirões, também lá de cavalo, a gente não é tão velho assim não, mas tem uma bagagem, já vivemos bem por aí, cocheiras, onde ficam vários cavalos, tem a cocheira né, que é o espaço todo, e o box, que é onde ficam os cavalos, a seguradinha aqui para os pedestres, esses lugares são bem rigorosos, eles liberam o nosso acesso, a outro cavalo vindo lá, eles liberam nossos acessos, mas já falam ó, preferência do pedestre, preferência dos animais, vai bem devagarinho, a gente compra as regras aí, para não ter problemas, em todos os sentidos, já vim aqui antes, por isso que me liberaram, já sei onde está a máquina, como falei né, nem parece que nós estamos na região central, ainda tem uma área dessa verde, bem preservada, bem bacana, carretinha trocada, chama, só não estou vendo a máquina ali, então, quando eu falei em relação ao horário, gente, é que aqui, o trânsito de animais, é muito mais intenso, do que vocês viram, se chegar no horário aqui, de pico interno deles, aí não pode entrar, eu já vim correndo já, para poder levar a máquina embora, para eu não ficar preso aqui, aguardando, muito tempo né, a ração dos animais, só o que é um 3 quartos, vou tentar fazer uma manobra aqui, porque com a máquina, eu não consigo manobrar, olha ela ali já, já vi, vou tentar manobrar o caminhão, por aqui mesmo, vamos ver se dá, o lugar é bem estreito, vou jogar aqui, no meio das árvores aqui, vamos ver se vai dar, já não deu, vou ter que parar de filmar aqui, para poder fazer a manobra rapaziada, tentei jogar a frente lá, não deu, vou jogar a frente aqui, a traseira lá, aí vai dar, o lugar é, um tanto quanto apertado, mas vai dar, muito cuidado rapaziada, não posso bater em nada, um lado é caçamba de lixo, outro lado é, mato, vou tentar fazer a manobra aqui, e tentar ir mostrando para vocês, o que já não deu, e se pegar, já arranca o para-choque, não tem que fazer uma manobra assim, filmando não, olha lá, eu preciso jogar lá no meio, aqui já foi, deu na árvore, ainda tem um espacinho para frente, tem aquele retrovisor que me auxilia, olha lá, pelo retrovisor na frente, é para isso que serve aquele retrovisor na frente, aqui atrás, tem que tirar daquela árvore, e duas, manobrinha apertada, e o final deu certo, consegui, consegui, vou jogar o caminhão ali no canto agora, e fazer o carregamento da máquina, tem que tomar cuidado, roubiar, pega na árvore ali, olha lá, isso aí, a manobra foi ali, e aqui, fazer o carregamento, e acelerar, e acelerar, olha isso aí rapaziada, lugar calmo, tranquilo, geralmente a gente carrega e descarrega, em empresa grande, ou na rua, ou avenida, olha que maravilha, calmaria, o caminhão está lá, dá para ver só uma lanterninha lá, é isso aí, vou fazer o carregamento ali, na pura calma, respirando esse belo ar puro, plataforma 800 AJ, 15.600 kg, olha os bombuzão, só fazer o carregamento, correr para o abraço, e é isso, se um dia eu deixar de ser guincheiro, eu vou virar operador de máquina, produção boa também, fica a dica para vocês, aqui dentro do operador, você tem que fazer outras funções, saber fazer alguma coisa, só operar a máquina não dá, você vai subir, vai fazer uma pintura, mexer no telhado, fazer uma filmagem, fazer o contorno, bem bacana, olha lá o bichão, esse é o dia de um guincheiro, esse é o dia de um guincheiro, a plataforma tem que medir o centrinho da plataforma, dividir um pouco para um lado, um pouco para o outro, eu tenho a posição correta, de deixar ela para dar balança, o que é dar balança, na hora de passar, não dá excesso, nem no eixo dianteiro, nem no traseiro, tem a posição certinha, já dessa máquina, divide, os dois lados aqui, para não sobrar para um lado, nem para o outro, para a máquina não ficar pensa, transporte ser realizado, exatamente da maneira que tem que ser, olha aí, essa é a posição, vou amarrar e, já mostro para vocês a saída ali, esse é rapaziada, a maquininha carregada, amarradinha, só tem que se atentar com uma coisa agora, a altura, a altura, ponte e fio, é o que eu sempre falo, é o que eu sempre alerto, parece que não, mas a máquina é bem grande, bem alta, e bem pesada, beleza? vamos embora, mostrando para vocês aí, o decorrer do desenrolado trabalho, por que que eu gravo? porque eu gosto de gravar e mostrar para vocês aí, as nossas experiências diárias, beleza? sair devagarote aqui, vamos ver o que que nos reserva aí para frente, muita atenção, muita cautela, altura, já tem galho aqui, mas isso aí não interfere, é um toco aí, ó, gosto do que eu faço por isso, cada dia eu estou num lugar, cada dia eu estou numa situação diferente, um dia você está no trânsito, um dia você está na cidade, um dia você está numa área verde, outro dia você está na rodovia, outro dia você está num acidente, fazendo uma remoção, grandes empresas, grandes empreendimentos, Valério Guicho sempre diversificando, e sempre em lugares diferenciados, ó o homem cá, ó a motoca, motoca carroceria, mostrar aí, aí ó o homem aí, vamos que vamos rapaziada, todo mundo trabalhando com o que gosta, todo mundo trabalha feliz, ó o homem ó, e é isso aí, o nosso dia é isso aí, mano, os cavalinhos aí, que não é cavalo mecânico não, é cavalo, animal, bem torto aí, não dá para vocês verem, vamos que vamos, o show não pode parar, uma e meia da tarde, morrendo de fome, concluir esse trabalho aqui, tentar almoçar, todos os animais, todos muito bem tratados, lógico, todos muito bonitos, muito mesmo, rapaziada, cavalo, mas não é mecânico, manobra bem restrita, bem recortada, não é grande, ó, vira, não vira, vou ter que subir um pouquinho na calçada aqui na frente, para poder entrar a traseira, ver se vai precisar, não vai precisar não, mas sim, subir um pouquinho aqui, passar a traseira ali, é mais peso, é mais difícil, mais fácil cortar um pneu na traseira, então a gente, sobe com a dianteira, trilhadinho bonito, parar aqui, para não assustar o cavalo, são regras, e regras estão aí para ser cumpridas, rapaziada, vou parar de filmar aqui, que eu vou sair na portaria ali, vou ligar o GPS, ver para onde eu vou, qual o caminho mais fácil, olha aí, 10 por hora, trânsito de animais, e assim que é, a porta da portaria, gente finíssima ali, me auxiliou, a entrada, essa saída é bem restrita, valeu irmão, obrigado hein, achei, olha o homem transportando aí, o cavalo, a gente está um pouquinho alto, mas dentro do limite, vamos lá, estamos na rua, olha o que eu falei das árvores, não vou conseguir mostrar para vocês, mas já vai dar uma espalhenta aqui, olha lá, com o jeito, o resto é que está tranquilo, aqui a sonda em baixa, já tem um espertalhão, buzinando atrás do caminhão, não sei o que ele está querendo, as pessoas não entendem, definitivamente não entendem, só querem fazer o dedo, se passar, o cara está atrás do caminhão aqui buzinando, estou aqui cuidando de árvore, cuidando de fio, andando com a minha atenção, minha cautela, o cara está atrás de mim buzinando, aí se você sai sem prestar atenção, você é um caminhoneiro louco, irresponsável, maluco, não pode cair na pilha das pessoas, aí no trânsito, dos carros pequenos, não pode se estressar, é uma cagada, está feita, não adianta, fugir, de surdo e mudo, e fazer a sua parte, quando você está em território desconhecido, a sua maior alegria, quando você avista uma avenida grande, o principal, ali na frente, onde vocês estão vendo os carros passando, é a Marginal Pinheiros, é para lá que eu vou, então, a parte pior já foi, de resto, é só fechar o olho, acelerar e fazer a entrega, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, ex a Marginal Pinheiros, lembrando que aqui tem restrição, para caminhão, só pode rodar a partir das, não sei se é 21 ou é 22, até as 5 da manhã, a gente tem o cadastro, para socorro, não para máquina, de vez em quando, a gente dá uma abusadinha, e vamos embora, o movimento é intenso, esperar uma boa alma aqui, dar uma seguradinha, para a gente poder adentrar a Marginal, o carro veio nele ali, era só ele ir para lá, que eu entraria, ele foi, me ajudou, entrei, e é isso aí, a parte ruim já foi, já filmei, já mostrei, vamos acelerar, fazer a entrega, e é isso aí rapaziada, Valério Guincho, região central, plataforma 800 AJ, no Bitruque, atenção, cuidado, chama, ah, vou mostrar mais uma coisa, para vocês aqui, pista expressa, das marginais, tanto da Tietê, quanto da Pinheiros, é proibido moto, isso é para evitar acidente, que é a pista rápida, né, proibido moto, nas expressas, se você quer de fora, aí for vir de moto, para Marginal Pinheiros, ou Tietê, proibido moto, na expressa, caminhões, caminhões, caminhões da 60 por hora, veículos leve, de 90, bora que bora, como dizem, aí no caos, aqui é Marginal Pinheiros, você está doido, motorista, um guichão aí, com o carro batido, isso aí não bateu não, isso aí moeu, né, então é isso aí rapaziada, mais uma finalizada, mostrei para vocês um pouquinho do dia a dia em São Paulo, lugar diferenciado que a gente foi, Valério Guincho, facção do Guincho, mais uma para a conta, lição de casa, trouxe a máquina para casa, tchau, obrigado. Obrigado.